E aí pessoal do Youtube, hoje eu estou ensinando vocês a como jogar o CutHop 2 no seu PC. Na verdade é uma extensão que você vai instalar no seu Chrome para você jogar esse jogo. Primeira coisa, eu vou acessar o link na descrição do vídeo e vou vir nesse site aqui. Vou acessar direto aqui, vou vir nesse CutHop 2, vou apertar em usar no Chrome, aperto em adicionar aplicativo. Se estiver carregando um arquivinho aqui, vocês deixam, não cancelam não. Pronto, vou abrir essa aba automaticamente no seu PC, vou dar o botão direito nele, vou vir em criar atalhos, marca essa caixinha, área de trabalho e aperto em criar. Aí pronto, eu criei um atalho na área de trabalho para você jogar esse jogo. Eu só vou fazer o seguinte agora pessoal, vou dar dois cliques nele. Pronto, aperto em jogar agora. Eu vou dar uma pausa aqui que vai carregar essa barrinha. Quando eu terminar de carregar essa barrinha que vai ser o download do jogo, no instante eu volto. Aí pessoal, o jogo já abriu aqui. Vocês vão fazer o seguinte, o jogo já está normal aqui, mas sim vai estar com a tela cheia do jogo. Porque aqui é tipo na versão Android. Vocês vão apertar aqui para jogar o jogo. Mostrar que o jogo está funcionando sim. Eu já joguei umas fases aqui, vou iniciar essa daqui agora. Vou apertar em play. Vou fazer umas delas limpezinhas aqui. Para vocês verem que está funcionando. Se eu descobri um jeito de deixar a tela assim, mais maior assim, eu falo com vocês. Ou deixando a descrição do vídeo aí. Aqui, já abri o jogo aqui. Bora ver se eu consigo passar dessa missão. Deixa eu ver. Se tiver sem um áudio pessoal, é porque eu cancelei aqui para não atrapalhar o tutorial. Vou jogar mais um aqui. Aí, pessoal, se ficar toda hora para vocês estarem se propagando aqui, vocês vão perder esses 4 segundos aqui. Aperta skip e ad. Aí. Aí, pessoal, tem todas as missões, tá vendo? Olha todas. Tem missões, acho. Tem missões aqui que sobram. Eu consigo se divertir muito aí com esse jogo. Pronto. Pronto. Feito isso. Seu jogo já está funcionando normalmente aí, pessoal. Esse foi o tutorial de hoje. Se você gostar, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima. Fui. E não se esqueça do like no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.